O Guia de Arquitetura e Paisagem Salvador e a Bahia de Todos os Santos apresenta em 700 páginas informações em português, inglês e espanhol além de fotos e ilustrações O que a gente queria em princípio era registrar um pouco da arquitetura histórica e com o desenvolvimento dos trabalhos a gente verificou que não podia falar de Salvador sem falar do Recôncavo Baiano Então ele traz desde a arquitetura colonial, desde que Salvador começou a ser Salvador até os dias de hoje e passa por homenagem a importantes personagens que ajudaram a construir a nossa história Há exemplos de Dorival Caymmi, Jorge Amado O lançamento do Guia, realizado no Palácio da Aclamação foi uma prévia do Seminário Internacional sobre Reabilitação Urbana que acontece nesta terça e quarta-feira em Salvador Hoje a gente vai fazer uma avaliação crítica também de como que andam as ações de reabilitação urbana no Brasil trazendo experiências de São Paulo, experiências do Rio as próprias experiências aqui que vêm sendo desenvolvidas em Salvador e um pouco também da política que o Ministério vem trazer sobre a questão da reabilitação urbana, a importância do planejamento frente ao desafio que a gente tem no desenvolvimento que as nossas cidades têm passando com a transformação urbana muito acelerada das nossas cidades e aí Obrigado.